São addons demais no jogo e eu vou te dizer qual você deveria evitar e quais você deveria usar pra cada killer do DBD, na minha opinião, é claro. O Trapper, ele tem um addon meme que só serve pra imobilizar os sobreviventes sem machucá-los, mas te dá o dobro de blood points. Ou seja, você pode ter um pouco mais de BP em troca do Trapper ficar quase sem poder. Eu juro que essa rima foi sem querer. Pois se você não agarrar o sobrevivente da armadilha a tempo, ele vai sair ileso, então é meio que boom desse addon. Agora, a melhor combinação nele tem que ser o saco do Trapper, Lailie, e a pedra iridescente. O saco deixa ele começar a partida com todas as armadilhas e a pedra rearma uma armadilha desativada a cada 30 segundos. Essa combinação de addons é o Michael Jordan e Scott Pippin das combinações. A melhor de todos os tempos depois de eu e um beijinho na sua bunda. Muito delícia de usar essa build. Se for pra jogar de Trapper, que seja um Trapper perigoso dessa forma. Mentira, bicho. Esquece isso aí. Usa o addon meme, confia no teu potencial de dar grabs. Agora, no caso do espectro, ele também tem um addon zoeiro. The Beast faz ele ficar com raio de terror, mesmo estando invisível. Em troca de dobro de XP, ao acertar o sobrevivente, após sair da manta de invisibilidade. No caso do espectro, eu poderia ser caretão e dizer que a melhor combinação dele são os dois addons iridescentes, que são muito bons. Mas, como ele é um killer de M1, eu prefiro algo mais saruel, como o Shadow Dance e a Serpente. O primeiro te deixa quebrar paletes 60% mais rápido, caso você esteja invisível. E a Serpente te permite sair da invisibilidade após chutar a palete. Assim, você se livra de paletes mais rápido, tem perseguições mais curtas e ainda pode pegar o sobrevivente com as calças arriadas. O sobrevivente vai ficar mais surpreso do que eu, quando depois de 21 anos de vida, tive a minha primeira festa surpresa. Eu entrei em choque, bicho. Mais surpresa que isso. Só quando eu vi que eu poderia assistir Oppenheimer na Youssine. Se eu já gostava do Nolan e do Killian Muffy antes, agora eu sou apaixonado por esses bonitões. São mais de 1 milhão de conteúdos variados que você pode assistir da forma que você preferir. Pessoalmente, como eu sou fã de terror, eu adoro buscar uma série ou um filme novo nessa plataforma maravilhosa. Já são mais de 25 milhões de assinantes e só falta você. Aproveita o meu link na descrição e tenha 7 dias de uso sem nenhum add. Muito obrigado Youssine por patrocinar esse vídeo. Mas eu não fiquei surpreso que o Billy tem um addon meme também. Ele se chama Limitador de Velocidade e te dá 100% de BP na categoria Diviusness. Porém, ele vai remover o seu fator de insta-down da serra. Agora ela serve apenas para deixar o sobrevivente machucado e quebrar paletes. Pois é, esse addon é bunda. Agora, a melhor combinação de addons para um Billy que quer curvar, eu diria que continua sendo Dual Engravens, que é o Death e Doom Engravens. Elas aumentam a velocidade de movimento da serra em 35%. Ela reduz o quanto ela esquenta em 14%, porém, ela aumenta o tempo de recarga da serra em 24%. Na real, o mais importante aqui é reduzir o quanto a serra esquenta e ficar dois dias fazendo mindgames para pegar o sobrevivente. Ou você mete low proteins, que é mais divertido ainda. Nenhum pallet te deixará mais seguro. Muhahaha, risada maléfica. Agora, o addon meme da Nancy é o pente de cabelo branco, que dá o dobro de BP para cada blink attack, mas ele deixa o ataque dela bem curtinho, estilo bracinho de Tiranossauro Rex mesmo. O engraçado é que ela tem outro addon meme também, o bracelete, que dá o dobro de BP, mas diminui em 20% a distância do blink, e eu não sei decidir qual desses é pior. Talvez o último mesmo, o blink curto é onda. Agora, os melhores addons dela são o último suspiro de Jenner e Heavy Painting, eu não sei como traduzir isso. O primeiro, ele permite que você volte à posição inicial após dar dois blinks e ainda vai carregar mais um blink, e a segunda permite que no seu segundo blink você dê um golpe mais longo. Mas olha que a Nancy nem precisa de tudo isso, mesmo com os addons nerfados, ela chuta bundas. O que nós já não podemos dizer do mais, que precisa muito dos seus addons. O pior deles pra mim é Tech Earrings, que te deixa com o movimento 10% mais rápido enquanto stalkeia. Agora, a melhor combinação pra ele é tufo de cabelo com o memorial do Maez. O cabelo, ele te permite ficar com o tier 3 infinito, só que demora muito mais pra chegar nele. Então, utilizando o memorial do Maez, vai aumentar a taxa que você seca os sobreviventes em 25%, pra que você possa chegar no tier 3 infinito um pouquinho mais rápido. A única combinação melhor que essa é Espelho e Larys. Agora, de reggae, o pior addon dela é Pussy Willow Katkins, que eu não sei nem se eu falei certo. Ele te dá a leitura de aura dos sobreviventes caindo na trap por 3 segundos. Olha, bicho, meio que você já sabe que o sobrevivente tá lá, porque você vai ter a notificação de que a trap foi ativada. E ter apenas 3 segundos de leitura de aura não ajuda muito em cima disso. Agora, a melhor combinação pra mim é um pouquinho diferente do convencional. Scarred Hand transforma as traps em miragens de lama para prender os sobreviventes nos loops e ainda por cima ganhar o triplo de BP. E junto dela, eu colocaria Waterlog Shoe para andar a 4.73 metros por segundo. E ainda por cima, deixar os sobreviventes que passam perto dos fantasmas 9% mais lentos. Parece uma build meme e é, mas confia que é muito boa pra dar risada. E eu finalmente descobri o motivo do riso do Doctor. É o addon Scrapped Tape que transforma a área do seu choque em um anel. Ou seja, no meio do anel, o seu choque não tem efeito. Isso aí vai criar situações onde o sobrevivente vai estar na sua frente e não vai sofrer os choques. É provavelmente um dos piores addons já feitos. E quando a gente fala do melhor combo pra ele, não tem como ignorar e redesse em Queen que faz os sobreviventes se chocarem quando entrarem em contato com outro. O que ajuda a chegar na loucura mais rápido. Junto com disciplina que não só te deixa chocar os sobreviventes mais rápido. Eu percebi que tô falando chocar como se o Doctor fosse uma galinha. Mas é chocar de choque. Enfim, ele ativa o seu choque mais rápido e ainda transfere a sua luz vermelha e o seu raio de terror pro sobrevivente. O que pode confundir ele pra ele lupar sozinho ou achar que você saiu e você pode vir pro outro lado que ele não espera e pegar o safado saindo da loucura. Agora, pra Huntress, o seu pior addon com toda certeza é Quartz Stone. Que deixa os sobreviventes que foram atingidos por um machado gemer 50% mais alto. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que nem com um fone gamer eu ia tirar proveito total desse addon. Agora, addon gostoso ela tem demais. Eu usaria Infantry Belt para ter mais dois machados e Oak Raft para ter um pouquinho menos de cooldown entre os dois machados. Ou Flower Babushka para levantar e conseguir jogar o machado mais rápido. Pois é, ela tem múltiplas escolhas. Você pode investir em ter muitos machados ou até jogar eles mais rápido. Mas um balanço entre os dois deixa a Huntress uma delicinha. Agora já o Bulba, ele é adepto de addons meme. Com Speed Limiter, ele tem o dobro de BP por acertar a serra, só que ela não dá mais insta down. Só vai machucar o sobrevivente. Pera aí bicho, enquanto eu tô escrevendo isso, eu tô tendo um déjà vu. É literalmente a mesma descrição e o nome do addon do Billy, que deve preguiçoso. Dito isso, o Bulba adora comer chili. Então chili roxo e amarelo são ótimos nele. Já que aumentam a duração da sua serra em quase um segundo inteiro se você souber usar o máximo dela. Agora cá pra nós. Eu não ia te julgar se você quisesse utilizar o carburador e não se preocupar com cargas. Ou se você utilizasse Reduced Flash para recuperar carga após acertar um survival. É muito bom isso aí pra enfilerar os sobreviventes um atrás do outro. Agora, pessoalmente, eu acho o addon do Fred de Fake Palettes um dos piores que você pode ter. Mas ao menos ele tem um fator de inversão. Então eu vou perdoar ele por isso. Agora o outro addon ruim dele é o do desenho da criança que te dá o dobro de BP pra quem passar por cima das poças. Mas deixa ela 10% menos eficaz. Agora, addon bom. O Fred não tem muitos não. Então algo cafona como o Red Paint e o Bruce para fazer os sobreviventes começarem no mundo dos sonhos. E não poderem sair ao errar skill checks soa mais ou menos. E junto com ela eu usaria, sei lá, uma black box para travar os portões uns 15 segundos no fim do jogo. Não soa como um combo, mas é o melhor que eu posso fazer. O que nos leva ao pior addon da Pig, que é provavelmente um dos piores addons que eu já vi. Combat Straps te deixa agachar 30% mais rápido. Não que você fica mais rápido andando agachado. E sim, a sua transição de pé pra agachado é 30% mais rápida. Addon pra quem quer datbag só pode. Agora, o combo videotape para fazer os sobreviventes nascerem trepados. E o rascunho de Jigsaw, pra ter uma armadilha extra e ver a posição dos sobreviventes trepados que tocarem em genes. Que frase longa. Isso vai te deixar ter o início do jogo molezinha. Pode ser que eles não toquem geradores no início do game, por causa das traps. Beleza, então você pode trocar o rascunho pelo segredo da Amanda. Que revela a posição dos sobreviventes tirando as traps. Aí, meu amigo, você vai ser mais chato do que os addons da Twitch. Agora, o addon meme do Clown é a garrafa de festa. Que te dá o dobro de BP ao acertá-la e ainda por cima solta confete. Sim, é só isso. Ao menos não tem debuff. Mas ainda assim é um addon meme. De combo bom, não tem muita conversa. A não ser que você seja o Arined. Eu recomendo o Dedo Mindinho, que vai deixar qualquer sobrevivente atingido diretamente pela garrafa exposto. Porém, vai ter o custo de 3 garrafas a menos. E pra mitigar esse problema, você vai utilizar a garrafa de Jim Barata. Que vai te dar 2 garrafas extras de Loló. Ter uma garrafa pra Slow, uma pra acelerar e uma pra deixar o sobrevivente exposto. Já tá bom demais pro Renato Cariani, digo, o Clown. Essa piada vai ficar muito velha quando eu postar esse vídeo na próxima semana. Talvez eu remova ela. O pior addon da Spirit pra mim é os óculos da mãe. Que revelam através do instinto assassino, sobreviventes que passam perto da sua casca. Que é basicamente o corpo deixado pra trás enquanto você usa o seu poder. É o tipo de informação que não é muito útil, pois geralmente você vai estar lá na baixa da égua enquanto vai ver ela. Agora, talvez o addon Akizashi Saia permita você voltar na casca e aí sim ela vai ser útil. Mas eu prefiro usar o anel da mãe e filha junto com o boné pra ficar 35% mais rápido enquanto usa o poder. Talvez a fita no lugar do boné fique bom também para ter uma duração mais longa de phase. Essas duas combinações deixam a Spirit mais veloz e mais furiosa do que a furiosa. Será que essa frase faz sentido, bicho? Fazia quando eu tava escrevendo. Agora, no caso do Legion, o mais próximo de um addon meme é BFF. Que você precisa fazer uma checklist pra só no fim do jogo ter 6% de velocidade bônus. Não, obrigado. Eu prefiro usar no add do que esse addon. Agora eu acho que eu dei uma ideia pra vocês. Usa no add e esse addon, bicho. Ah, os sobreviventes vão odiar muito. E o melhor combo do Legion são as pílulas pra insônia e o mural. Que vão duplicar o tempo de frenese. E por mais que as pílulas te deixem mais lento, o mural vai te deixar mais rápido por cada hit. Então você vai ter longa duração do poder e não vai ficar tão lento assim. Ótimo pra desligar o cérebro e botar geral pra emendar. Agora pra praga, eu não recomendo o amuleto profilático que remove duas das suas fontes. O que coloca o seu poder na mão dos sobreviventes. Ao invés disso, uma build genérica com os dois addons iridescentes dela soa tranquilo. O incenso preto te permite ver a aura dos sobreviventes vomitando. E eu não sei se vocês já viram um sobrevivente infectado. Mas ele vomita toda hora. O que te dá basicamente o alhack. E isso junto com o selo iridescente vai fazer você não ter que usar poças quase nunca. Pois quando o gerador for feito, você automaticamente pega o seu poder. O único porém, é que o seu poder vai durar 20 segundos a menos. Mas é o preço que se paga por não perder tempo indo na beira do mapa beber menstruação. Pro Ghost Boy, eu acho que straps são o pior addon dele. Você não vai perder o poder ao errar M1. Mas se você é pró, você não erra M1. Eu acho que muitas pessoas não erram M1 e nem são prós. Enfim, esse addon não vai ser tão útil assim. Eu sei, os dois addons iridescentes dele são bons. Mas eu recomendo colocar a Philly para marcar os sobreviventes mais rápido junto com a fita do Ghost Face para recuperar o poder após derrubar um sobrevivente com ataque básico. Já o Demon Gerson, ele tem um addon meme que fecha o portal que você acabou de usar. Mas ele te dá o dobro de BP por viagem. Super vale a pena, confia. Dito isso, Lepros Licken é de longe o melhor addon dele. Você vai ver a aura dos sobreviventes pelo mapa, enquanto usa o poder, que demora um tempinho, e três segundos depois de você sair do portal. Você pode combar isso com qualquer coisa. Red Moss para ficar indetectável e não fazer barulho, ou os óculos da Barbie para se recuperar mais rápido ao quebrar paletes e ter um pouquinho mais de pressão de teaser. De addon meme, o Oni tem vários. Como a Unha Preta, que te deixa 0.4 metros por segundo mais rápido ao pegar orbes. Ou a Corda Podre, que permite o Capetão ver sangue 2 metros mais longe do que o normal. Top utilidades. Agora bom mesmo, é a Bengala do Akito, Laíle e o Dente de Tigre. O primeiro te deixa 1 metro por segundo mais rápido, utilizando o poder, e o segundo faz esse poder durar 10 segundos mais que o normal. Um combo tão gostoso quanto derrubar dois sobreviventes com uma paulada só. Só quem sabe, sabe. Agora a perk, que é a cota de addon meme do Deathslinger, te dá apenas 50% a mais de BP, mas aumenta a velocidade do sobrevivente de escapar do arpão em 33%. É como se fosse um Eagle maior, um cavalinho para o sobrevivente sair da corrente. Uma bela ideia, Matiu Cotê. Agora a moeda iridescente, ela é muito boa, mas eu nunca acerto tiros a mais de 12 metros de distância. Então o cigarro de Bayshore e as chaves do diretor da prisão são perfeitas para se recuperar mais rápido de um arpão para outro. E o pior addon do Pyramid Head, para mim, é Obsidian Goblet. Você vai ficar indetectável enquanto andar por cima da meleca que ele deixa. O que seria tranquilo se não fosse um addon iridescente. Bicho, isso aí deveria ser um addon marrom. Pior que ele, só a pele do leopardo que te dá meio segundo de instinto assassino a mais depois de um sobrevivente pisar na gosma. Pois é, os addons deprimentes. Agora, os melhores addons deles são os que aumentam o alcance do seu poder. A foto do Homem Queimado vai te dar 1 metro e meio e o boneco de cera te dá 1 metro, totalizando em 2 metros e meio de distância para o seu poder. Nada mal. Olha, eu sei que os addons do Blatt vão mudar, então logo esse vídeo vai estar desatualizado. Mas nesse momento, o seu pior addon é a Pílula do Placebo. Ele só te dá o dobro de BP por cada hist de poder. Nenhum efeito negativo ou positivo além disso. Sim, esse é o pior addon. Agora, de addons roubados, ele tem até demais. Você nem precisa dos addons eridescentes dele. Aliás, eu diria que os addons eridescentes dele nem são os seus melhores. Basta você utilizar o anel para recuperar todos os tokens após o hit e o vial de adrenalina para ter 7 rushes possíveis que você tá tranquilo. Você pode jogar até depois de beber e cheirar as garrafas do clão. E me deixa triste dizer que o pior addon dos gêmeos é a figurinha do xablauzinho. Ele é parecido com aquele addon da Nancy que mostra onde você vai parar após o blink. Eu não recomendo nem pra quem tá aprendendo a jogar com ele. A não ser que seja contra bots. Aí você pode utilizar esse addon e ver o quão ruim ele é e o quanto ele atrapalha. E os melhores addons dos twins são Silencing Cloth, que é aquele que eu falei no vídeo dos melhores builds, pois ele te deixa indetectável por 20 segundos após sair do vitinho pra Charlotte. Isso aí faz você pegar muita gente desprevenida. E junto com ele você pode utilizar um addon como o Forest Steel para andar um pouquinho mais rápido com o vitinho. Ou você pode utilizar a espada marrom para utilizar o poder mais rápido, que é uma boa. E o pobre do Trickster, ele tá no meio de mudanças, então pode ser que essa parte fique desatualizada bem rapidinho. Mas o seu pior addon agora é Killing Port Chords, que aumenta a sua velocidade de andar ao jogar facas em incríveis 0.04 metros por segundo. Pois é, agora virolei você utilizar Memento Blades nele, pois deixa você jogar facas mais rápido. Pra quem não sabe, o novo update bucetou totalmente a taxa de jogar facas nele e esse addon deixa ele menos blá. E talvez você pode utilizar também o relógio verde para aumentar o seu main event em 0.4 segundos para cada faca que você atingir. Isso pode te dar um espaço melhor para machucar múltiplos sobreviventes ou ao menos derrubar um com mais facilidade. Agora o Nemesis, ele tem como pior addon o Manual de Combate Stores, que mostra a hora dos sobreviventes atingidos por um zumbi durante 6 segundos. O que é uma coisa que quase nunca acontece e mesmo quando acontece, talvez você nem precise dessa informação. Pra mim o negócio é ter os zumbis rápidos, então com o destitivo quebrado e o olho de Mikhail, eles ficam 1.85 metros por segundo mais rápidos após cada gerador ser completado. É exatamente por esse motivo que o seu amigo Nakal diz que o zumbi tá louco de cafeína e rapidão. Provavelmente por causa dos suplementos do Kariane, digo, provavelmente por causa do addon iridescente. Agora ruim mesmo é o addon prego quebrado do Pinhead, que te dá o dobro de XP por acertar a corrente. Mas, ao invés de 3, ele só vai utilizar 2 correntes para prender o sobrevivente. Ele vai escapar muito fácil utilizando isso aí, bicho. Agora, o fio de empalamento é crucial nele para te dar uma corrente extra caso o sobrevivente use o ambiente para quebrar ela. Na real, bicho, até você pode passar por uma corrente e fazer ela quebrar. Então esse addon ajuda bastante. E pensando nisso, ela combina até que bem com a presa do engenheiro, que vai te deixar machucar um sobrevivente com a corrente. Porém, ela vai te dar apenas 2 correntes para prender o survival, o que é parecido com addon meme, só que anabolizado, claro. Agora, para a artista, eu acredito que as calças oleosas é o pior addon dela. Só aumenta a área de detecção do seu pombo em 1,5m. Pode ser útil, mas apenas em situações muito específicas. E o melhor combo dela é Fast Ring Cannon para se recuperar meio segundo mais rápido após jogar um pombão e Thick Tower para aumentar em meio segundo o tempo para o sobrevivente remover os corvos. O que vai te dar um segundo bônus para snipar com mais tranquilidade e ser chatão pra caramba forçando o sobrevivente a sair do loop. Uma poesia em forma de gameplay. O pior addon da Sadako é Cabin Sign Provavelmente, que permite uma TV ligar apenas 4,5 segundos mais rápido após você se projetar nela. De 45, o tempo da TV ligar vai para 40,5 segundos, o que é alguma coisa, mas eu não acho que vale a pena usar. Eu recomendo o combo da fita iridescente com o pente do cabelo da mãe. Essa combinação é perfeita, pois eu obrigo o sobrevivente a colocar a fita numa TV específica do lado oposto daquele pegou. Além do fato de que o addon verde vai te avisar quando ele pegar a fita. Então é só ver a TV que tá mais longe dela e cá tchau. Você vai saber onde ele tá e pra onde ele vai e tome condenação, bicho. Agora pra draga, o seu pior addon é Mortar Impressor. Pois quando você for utilizar o seu mindgame do TP, você vai voltar pra casca na direção que você tava olhando. Não na direção que você deixou a casca. Eu acho que isso aí só vai te confundir, bicho. Só foi feito para te deixar doido mesmo. Agora o melhor addon dela de longe é o microfone de lapela. Que não só permite fiar a hora de todos os sobreviventes do mapa por 3 segundos após gastar todos os seus tokens de teleporte de armários. Como também, para cada vez que você der TP de um armário pra outro, o jogo vai abrir e frechar armários dentro de um raio de 6 metros dos sobreviventes. Não só isso pode ser usado junto com perks como Deadman e Switch para fechar os geradores após os sobreviventes se assustarem pensando que você tá saindo do armário. Como também pode servir de informação caso você escute outros armários abrindo enquanto dá TP. Bicho, se você consegue fazer isso, você é o MacGyver. Provavelmente você vai fazer melhor uso desses addons do que eu, pois com a draga eu sou horroroso. Agora no caso do Esker, eu acho que a erva verde é o pior addon dele. Não por fazer apologia a Marijuana, mas por ser uma situação muito específica que você usa ela. Ela aumenta a infecção do sobrevivente que você atingir com outro sobrevivente. Acontece, mas é meio raro. Você vai ter partidas que você não vai nem usar esse addon. E o melhor addon de longe é o Vial Iridescente Ouroboros que faz todos iniciarem a partidas infectados e se eles se curarem, eles ficam expostos. E você pode utilizar com ele algo clichê como a foto do laboratório que quebra palets ao invés de pulá-los. Já que hoje em dia, o Esker nem ao menos utiliza o seu poder pra pular palets, pois isso já tá ultrapassado. O bagulho é da Flick e Hug Tech. No Cavaleiro, o seu pior addon é a roupa rasgada, pois o efeito dele é fazer o seu bot patrulhar por mais tempo. E o problema disso é que se você tá utilizando o bot pra perseguição, você vai ficar mais tempo sem poder utilizar ele se ele não detectar o sobrevivente. O que é meio contra-intuitivo. No caso dele, poderia ser melhor estender a duração da perseguição com carne de cavalo e aumentar a distância e a velocidade que você pode colocar um bot com addon Couch Worms. Não é top, mas é melhor que nada. Dito isso, pra singularidade, o addon de sensor ultrassônico não é nem melhor que nada. Após meio segundo dentro de uma câmera biopode, você vai conseguir ouvir o que acontece ao seu redor. O problema é que eu não acho que você deve ficar tempo suficiente num biopode só escutando se você já pode ver por padrão. Então meio que não soa muito útil pra mim. Já o requerimento negado faz todos os sobreviventes começarem a partida infectados e ainda por cima dá um cooldown de 30 segundos para os EMPs serem produzidos. Essa perk aí é boa, bicho. Agora junto com ela, eu utilizaria o manifesto da tripulação que vai fazer você ver os sobreviventes recém infectados por 8 segundos. O que faz você poder se planejar bem para alcançar eles. Além do fato de que vai aumentar a área de infecção dos sobreviventes em 2 metros. Top Builds. Agora, o pior addon do Xenomofo é Malted Skin, que vai deixar o sobrevivente carregando toretas com lentidão e exausto durante e 3 segundos após soltar ela. Verdadeiramente um dos addons do Dead by Daylight. E pra ele se dar bem, bastaria algo clichê como o Improvise Quero Pod, que revela a hora dos sobreviventes que passam perto das estações, geralmente pra pegar torretas, e o arpão para ter a localização dos sobreviventes num raio de 20 metros. Isso caso você acerte um survival 10 segundos após sair do túnel. Pra ele, informação é tudo. O Xenoboy Fofoqueiro. Agora pro Chucky Boy, o pior addon dele é o bisturim minúsculo que apenas deixa as poças de sangue mais brilhantes quando você usa o seu poder. Pode ser útil? Pode. Mas não é muito não. E o melhor combo pra ele, fora as iridescentes, seria algo como o Yard Stick para ver a hora dos sobreviventes dentro de um raio de 12 metros, enquanto você tá utilizando o seu poder, e Good Guy Box para reduzir o seu cooldown após um golpe de Slice and Dice. Que é o seu poder, quase pela metade, e poder ir atrás dos sobreviventes um pouquinho mais rápido. E eu tenho certeza que você nem sentiu falta da Adriana e Mai. Pois é, eu esqueci ela totalmente, mas o pior addon dela é Shotgun Speakers. Ele vai remover aquele aviso de skill checks pra sobreviventes que estão sendo rastreados pela garra. Olha, eu sei que esse addon era um dos melhores, mas agora ele perdeu um pouquinho de utilidade após o seu rework. Se o sobrevivente tá quebrado e rastreável, você provavelmente vai estar em chase com ele. E agora os seus melhores addons. Pra mim, são os que causam lentidão nos sobreviventes. O upgrade de corrente e o processador. Assim dá pra counterar os loops, quase como se você fosse um clown, só que popozuda. Bem, essas são as minhas recomendações de addons, e eu espero que tenha te ajudado. E que esse vídeo não fique desatualizado em apenas um mês. Muito obrigado, Matias. Agora, a recomendação boa mesmo é te dizer que não compre Prop Night, pois ele morreu. E o motivo eu digo nesse vídeo que tá na sua tela. Como também, eu recomendo demais que você veja as mudanças que prometem balançar o DBD em 2024. Beba seus vegetais, coma sua água e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.